Muito legal esse projeto lá na Vila Tronco, e a gente conversa agora com a banda Vendeto. Os caras vieram lá de Caxias fazer um som ao vivo hoje aqui. Legal, muito bom receber vocês. Pô, o prazer é nosso. Pro Bruno apresentar o resto da banda. Então vou apresentar aqui a banda minha esquerda, Lucas, baixista. Minha direita é o guitarrista Leco. E lá no fundão o nosso monstro lá, Batera Claytinha. Ô Bruno, e vocês se conheceram fazendo um som na rua, ou já eram amigos, começaram a fazer um som na rua mesmo, na frente dos bares, juntar a galera, foi isso? A gente começou na verdade, eu já tinha algumas músicas próprias, conheci o Leco na faculdade por amigos em comum, né? E conhecia já o Lucas, já tinha feito uma banda com ele. Então a gente começou a tocar, a nossa ideia desde o início era música própria, e daí a gente pegava o violão e ia pra frente dos bares ali, pegava um vinho, e vinha com a galera junto também tocando uma viola lá. Legal, isso em 2011? Isso em 2011. E no final do ano passado e nesse ano vocês começaram a produzir o primeiro disco, já que foi lançado recentemente, né? Isso, isso, a gente começou no nosso primeiro CD, a gente começou a produção no ano passado, foi bastante tempo de estúdio, bastante tempo de trabalho. Ele ficou pronto fazem uns dois meses, a gente fez o lançamento agora dia 9 de agosto no Vagão. E foi bem legal lá, a gente curtiu bastante. Como é que foi a produção desse disco, cara? Esse disco ele foi produzido, a gente ficou basicamente seis meses dentro do estúdio, foi produzido pelo Fer Costa, que é vocalista da Lucille, produzido no estúdio Noise, lá em Caxias do Sul, e mandamos masterizar também ele no Abbey Road. Então foi um processo bem longo, como eu falei, mas valeu muito a pena, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Cara, e essa experiência de ser mixado lá no Abbey Road, né? Referência mundial por causa do trabalho dos Beatles lá, por causa da foto clássica atravessando a rua. Como é que rolou esse contato? Na verdade, o estúdio Noise, que a gente fez a captação, eles tinham contato lá do Abbey Road, né? Então, após algumas semanas de troca de e-mails, acabou rolando essa abertura pra gente, pra gente poder mandar pra lá. Foi muito, muito legal. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Vamos mostrar aqui o CDzinho dos caras, aqui. E lembrando que amanhã quem faz um som ao vivo no Radar é a banda Fulgaz. Vou mostrar aqui, ver se dá pra mostrar, por favor, aqui, Sana. Aqui atrás os caras estão no estilo Jarramones, né? A gente citou o Beatles mostrando aí suas barrigas. A ideia da foto era justamente isso, fazer uma brincadeira com a foto dos Jarramones. E mostrando suas barrigas aí malhadas aí, pelo jeito. Então a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde pra curtir mais um programa Radar ao vivo. Esse programa é reprisado às 2h30 da manhã. Vamos fazer mais um som pra finalizar a participação de hoje. Falou? Valeu? Boa viagem de volta ao Abacaxias, rapaziada. Boa viagem de volta. Boa viagem de volta. Boa viagem de volta. 4 almas, 4 destinos. Sempre cansados, sempre sorrindo Estão pensando em vencer Parei de pensar e comecei a fazer O que mais me deixa indignado Esse cavalo encilhado Que passa na rua quase toda semana Eu fecho as janelas e me deixo na cama Não respeito as finas amarelas Se o perigo é certo Eu vou de peito aberto Não há nada a temer Não há nada Não há nada Quatro almas, quatro destinos Sempre cansados, sempre sorrindo Estou pensando em vencer Parei de pensar e comecei a fazer O que mais me deixa indignado Esse cavalo encilhado Que passa na rua quase toda semana Eu fecho as janelas e me deixo na cama Não respeito as finas amarelas Não respeito as finas amarelas Se o perigo é certo Eu vou de peito aberto Não há nada a temer Não há nada Não há nada Não há nada a temer Não há nada a temer Não há nada a temer Não há nada a temer